Bom, galerinha, tudo aqui no começo do vídeo pra pedir o like, porque é muito importante mesmo, beleza? E a série de Saruto, galera, ela só vai continuar, galera, sem esse vídeo aqui pra bater 10 mil likes Então, meu, vamos arrebentar o botão de gostei, se inscrever no canal e ativar o sininho, porque é muito importante, beleza? Então, mano, arrebenta o botão de gostei aí embaixo, arrebenta, 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 arrebenta Sabe o que você fala, galera? Pega esse vídeo aqui e manda pra 3 amigos seus Fala assim, mano, vê esse canal, é bem legal, tá ligado? E vai que ele gosta, aí ele se inscreve no canal e todo mundo fica feliz E a série continua e vocês também ficam felizes, porque vai ter muito mais episódios, beleza, galera? Então, meu, arrebenta o botão de gostei, se inscreve no canal e ativa o sininho pra você não perder nenhuma novidade, beleza? Bom, aqui embaixo também tem o meu Twitter, o meu Instagram e o meu Snapchat Então me segue lá que é muito importante também, beleza? E é isso aí, galerinha, fiquem com o vídeo agora, valeu, falou e tchau! Ai, meu Deus, hoje que o vovô Sasuke falou que ia ter aquela missão super secreta Ai, meu Deus do céu, tá... O que você tá fazendo, vovô? Ah, 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 você atrapalhou minha meditação Você medita? Ah, é lógico, eu tenho que me desestressar sempre, todo dia, né, pra aguentar vocês, eu zoomar aqui... Ah, ah, aham... O que você falou? Nada, não, nada, não, nada, não... Não, vovô, eu tô muito triste, vovô... Por quê? Ah, é o meu olho, meu Tensei, ele voltou a ser um Biakugan normal... Deixa eu ver... Olha isso... Ah, que estranho, deixa eu olhar com o meu Rinnegan... Ah, mas relaxa, você tem o Rinnegan já... Ah, mas eu queria o meu Tensei, eu quero ter os dois... Calma, o Rinnegan é bem melhor que o Tensei, calma... Ah, só falei isso porque você tem o Rinnegan... Ah, não, nada disso... O senhor Saruto vai entender que o Rinnegan é melhor... Ah, mas o meu Tensei, ele não vai voltar, não? Não sei, mas parece que ele... Sei lá, às vezes você gastou todo o poder dele... Você fica fazendo aquelas coisas, né? Por que você me mandou isso? Me deixa Chegan no Tensei, Biakugan... Não! Vai logo, coloca logo no meu olho, vai! Lógico que não! Vai logo, vovô, eu não quero ter o Biakugan... Agora você vai chorar por causa disso, então... Eu quero ter o Tensei, vai logo... Não! Ai, meu Deus, nem ficar Chegan eu posso! Ah, meu Deus, você é maluco! Tu acha que eu ia deixar você cego? Tá, vovô, aonde que a gente vai hoje que é a missão super importante que você falhou? Ai, muito bem... A gente vai ter que ir... Para outro mundo! Outro mundo? Sim! Então me siga aqui, vem! Vem cá, não, vem aqui, acho que é melhor ir por aqui! Ai, meu Deus, desiste! A gente tem uma conexão melhor! Vem cá, vem cá, vem cá! Desiste, vovô, meu Deus! Ah, então o senhor vai reclamar agora por causa disso... Não, não tô reclamando não! Se for, vamos te decidir! Vem logo! Aonde? Onde você tá? Ah, já achei você! Ah, tô atrás de você! Peraí, você destruiu aqui em cima? É ou foi o Izuni, será? Não sei! Ah, não fui eu não! Eu nem vi esse negócio do Jutinho, já! Eu até com certeza... Tu e o Izuni ficava zoando, né? É isso, né? Entendo? Ah, não sei! Pode ir, não, vovô! Tá, vem aqui, vem aqui! Aqui é uma conexão melhor, é tipo uma antena, tá? Ó, olha pro céu agora! Tá, tô olhando! Ó, a gente vai ter que ir pra outro mundo, tá? Tá bom, tá bom! Vamos lá, então! Segura minha mão! Segura minha mão! Segura minha mão! Ah, vou molhar, vovô! Vou molhar, vou molhar, vou molhar! Rinnegan Dourado! Ah! Meu Deus do céu, vovô! Que lugar! É esse lugar aqui! É esse, vovô! Eu sei, esse aqui é o lugar, meu assustador, mas é esse lugar aqui que a gente vai salvar o seu pai, entendeu? Meu Deus do céu, mas isso aqui é outra dimensão? Tá, eu... Ó, é nesse lugar que eu vou poder utilizar meu poder ao máximo, tá? Olha pra mim! Ah, Rinne Sharingan Dourado! Meu Deus, vovô! Cuidado pra não gastar tanto chakra, vovô, por favor! Calma, aqui tem alguma coisa que parece que não gasta tanto chakra, como lá na terra... Vocês chegaram, aleluia! Meu Deus, o que é isso, cara? Ai, meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu! Calma, calma! Ai, meu Deus do céu! É o Kawaki! É o Kawaki! É o Kawaki! É o Kawaki! Saruto, não, 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 não! Filho, sou eu, meu pai! Não, você não é, meu pai! Você não é, meu pai! Ah, o meu pai é bem diferente de você! Você não fala que você é, meu pai, porque você não é! Ah! Ele é assim! Saruto, para! Sou eu, filho! Sou eu! Tô falando sério! Você não é, meu pai! Para de tentar me enganar falando que você é, meu pai! Você não é, meu pai! Filho, sou eu! Saruto, ele é assim! Tio Sasuke, fala pra ele! Ele é seu pai, Saruto! Olha pra ele, olha pra ele! Mas por isso que você é tão diferente, papai! Vai muito tempo que eu tô diferente, meu Deus do céu! Papai! É você mesmo! Como é o nome da sua outra filha? Ai, filho! Sério, isso? Naomi, né, filho? Naomi! Papai tá longe, ela vai lembrar de vocês, né? Papai! 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 Papai, meu Deus do céu! O impossível! Moruto, olha isso! Ele, ele, ele despertou o mesmo olho que eu, tio Sasuke! Meu Deus, isso não é possível! Mas como isso? Ele nem comeu fruta nenhuma! Peraí, tu comeu fruta alguma, Saruto? Comi, comi! Hoje eu comi uma machã! Ai, meu Deus do céu! Não é essa, mas... Ai, meu Deus do céu! Ah, por que despertá-se eu comi alguma fruta? Eu comi uma machã hoje, cheio, ué! Uma fruta estranha, que você nunca tinha visto nos livros de Stroy, você comeu? Ah, já achei que vocês tão falhando! Aquela banana estragada, né? Ai, meu Deus do céu! Ai, meu Deus do céu! Moruto, explica pra ele, por favor! Ai, não é um fruto, filho! Que deixa mais forte! O papai teve que comer ele há muito tempo atrás! Por isso que eu tô assim, estranho também, ó! Essas manchas vermelhas na minha cara! É uma forma, digamos que... Como que eu vou falar pra ele, tio Sasuke? É uma forma... Uma forma mais forte, Saruto! Entendeu? Uma forma só mais forte! Ai, meu Deus do céu! Acho que eu ia falar que era uma forma meio... Ai, tá bom! Não vou falar! Ai, meu Deus do céu! Não fala, não fala pra ele! O que que você tá falando tanto aí? A gente tá falando que... Que você é muito legal, Saruto! Ai, você já acha que vocês me enganam, né? Mas tá, por que a gente teve que vir pra esse mundo, papai? Por que que você tá com tanta dificuldade aqui? Bom, filho e tio Sasuke, a gente vai ter que enfrentar muitos outros subis ali! Eu consigo acabar com bastante deles, mas eles têm um exército gigantesco aqui nesse mundo! Digamos que aqui é a base principal deles! Então, se a gente derrotar aqui, a gente vai tá, sei lá, me ajudando muito nessa missão, sabe? Digamos que 50% da minha missão vai ser concluída se a gente derrotar eles! Ah, então... Você percebeu, Boruto, o olho dele? O outro olho? Pera aí... O Rinnegan? Pera aí... Como assim? Ele não tinha um Sharingan quando eu fui embora? Como que ele despertou um Rinnegan, tio Sasuke? Eu ensinei pra ele! Como você ensinou o meu filho a despertar o Rinnegan? Ai! É... Para! Boruto, você acha que eu tenho culpa dele ter um passado triste? É por causa de você também! É, papai, é por causa que você não vai pra casa! Por isso que eu fiquei bravo também! Ah, filho, eu sei que é difícil pra você e pra sua irmã, Mas... Quando o meu pai acabar essa missão, eu prometo que a gente vai fazer muita coisa junto! Muita coisa mesmo! Mas eu tenho que acabar essa missão, que ela é muito importante! Digamos que o avô Sasuke entende isso, né? É... Mas eu acho que a gente não pode mais ficar brigando! Eu acho que a gente agora tem que se unir pra derrotar aqueles caras! Tá bom, então, bobo... Vamos lá, então, vovô, meu pai! Vamos lá! Ah! Vou ativar os meus olhos e vamos derrotar eles! E deixar enganado! Vamos, então! Vamos lá, vamos lá! Ah! Meu Deus do céu! Vamos, vovô! Vamos, papai, juntos! Juntos, juntos! Meu Deus, deixei o seu poder de novo! Meu Deus do céu! Vai, filho! Eu quero ver o seu poder! Ah! Meu Deus do céu! Eu vou mostrar pro meu pai! Eu sou forte! Eu vou mostrar pro meu pai! Meu Deus do céu! Ah! Papai, eu sou forte! Eu não vou deixar isso! O Rinne Shininger Dourado é poderoso demais! Eles são um exército! Cuidado, gente! Cuidado, gente! Ah! Eu vou deixar o meu pai! Eu vou deixar o meu pai! Vivo! Eu não caminho ajo! Ah! Não! Ai, tão infinito! Os meus poderes! Viva! Que poder do meu pai e do meu avô! Eu não sabia que eles eram tão fortes! Meu Deus do céu! Olha isso! Vai, vai, tu, Sasuke! Vai, tu, Sasuke! A gente consegue! Vai, vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá! A gente vai conseguir sim, Boruto! Calma! Ah! Tá vendo? Juntos a gente consegue três! O poder de nós todos juntos! Eu sou um poder de nós todos juntos! O quê? A gente acabou! Tem aqui, papai! Papai, tem mais um aqui! Tem mais um aqui! Foda-se, eu vou ter você! Cadê, 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 cadê? A gente acabou! Rine-gan! Sharingan Dourado! Acabou, vovô! Acabou, vovô! Ele procura inimigos! O meu Rine-gan, ele procura inimigos! Quando eu estar no mal do rio, tem Sharingan Dourado! Meu Deus do céu, eu quero aprender esse olho também, vovô! Olha, tá vendo? Tem um inimigo ali, ó! Ele procura, ele procura qualquer inimigo, ó! Meu Deus, tem mais inimigo ainda! Eu achei que tinha acabado! Meu Deus do céu! Eles estão tudo ali dentro da cratera! Destrói eles! Meu Deus, é verdade! Ah! 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 Eu acho que, ó, os meus raios não estão achando mais nenhum inimigo, parece! Então, quer dizer, que a gente derrotou eles? Eu acho que sim, pois senão meus raios achariam inimigos! Cadê? O quê? A gente conseguiu derrotar eles! Nossa, a gente conseguiu derrotar todo mundo! Meu Deus do céu! Vovô, papai, vocês estão bem? Sim, eu estou bem! Sim, eu também estou, filho! Mas, você viu o poder que você consegue atingir, talvez, no futuro, né? Meu Deus do céu! Eu quero ser tão forte como vocês dois! Se eu for 10% que vocês são, eu vou ser muito forte! Mal sabia ele, né, tio Sasuke? É, mas eu sabia as coisas que a gente pode fazer! Mal sabia ele o quê? Nada! Falha logo! Nada, não! Mas, filho, você não precisa saber! Mas tá, obrigado, viu? Agora vocês podem voltar pra terra e ficar tudo bem! Cuida da vila, tá bom? Vocês dois cuidem da vila! Mas, você não vai voltar com a gente? Você não vai voltar com a gente? A gente já acabou com esse mundo, papai! Você pode voltar pra casa agora! Bom, digamos que não tem só esse povo, né? Tem mais outros Ugozinhos espalhados pelo mundo inteiro! Pelo planeta inteiro! Pelo universo inteiro! Então, eu vou ter que ir em outros universos, outras dimensões pra derrotar todos eles! Mas, em breve eu vou, filho! Boruto! Oi, Sasuke! Oi! Vem aqui, rapidão! Vem aqui, rapidão! O que foi? Boruto, vem aqui! Não, o Saruto fica aí, rapidão, ali! Ai, meu Deus! Ó, não esquece de falar comigo no telefone lá, tá? Mas não pode deixar o Saruto saber disso, entendeu? Mas, continua mandando mensagem que eu vou te mandar mensagem ainda, tá? Ai, tá bom, tio, Sasuke! Mas, cuida do Saruto da Naomi, tá bom? E da Sarado! Tá, tá! Saruto, vamos! Ai, meu Deus! Você não vai mesmo, papai! Vamos embora, vamos! Saruto! Ai, eu queria que o meu pai viesse junto! Eu já vim aqui... Não chora, Saruto! Não, eu não quero mais não, vamos embora logo, vai!